Lute insubstituível. Vamos fofocar um pouquinho mais? Agora é hora de fofocar! E a fofoca hoje é sobre o Antônio Fagundes. Tem aquele negócio que quando você começa a fazer uma tatuagem, aí você não consegue parar numa só? Você faz uma, daqui a pouco você faz mais outra, daqui a pouco você faz mais outra. Pois o Antônio Fagundes tá querendo dizer que isso não é verdade, viu? Ele que fez a sua primeira tatuagem e está com 73 anos. Pois é, ele publicou uma foto dessa tatuagem dele e da esposa dele, a atriz Alessandra Martins. Que eles escolheram o mesmo desenho, esse desenho é uma caveira com uma rosa na boca. Daí eles escreveram assim na legenda, Hamlet com amor. Primeira tatu e a última. Será mesmo que ele vai parar aí nessa? Nessa única tatuagem? E o desenho tá no pé dos dois e é igualzinho, idêntico. Foram no mesmo lugar e fizeram igualzinho. E pra quem não sabe, o Hamlet é uma obra do William Shakespeare, na qual em determinado momento o personagem principal segura uma caveira e diz a célebre frase. Essa frase, se vocês não conhecem essa peça teatral, né? Essa obra, essa frase vocês já ouviram, com certeza. Ser ou não ser? Eis a questão. Tá? Então, é nesse momento aí que ele tá com essa caveira aí e que ele fala essa frase. Então, foi por isso que eles escolheram. Porque tem aquele negócio também de tatuagem, né? Toda vez que você tem uma tatuagem, a pessoa... Mas por que que você fez essa tatuagem? Aí você tem que explicar, né? Por que que você fez essa tatuagem? Eu costumo dizer que tatuagem é um início de conversa. Às vezes você não tem muita... Ai, mas me conta aí. Por que que... Aí você já começa a desenrolar o assunto ali com a pessoa, não é? Nas redes sociais, os famosos também comentaram, viu? Sobre essa tatuagem aí do Antônio Fagundes. Por exemplo, a atriz Grazi Massafera, que atuou com o Fagundes na novela Bom Sucesso, deixou a sua reação, falou... Amém! Sabe quando a pessoa faz aquele amém? Sabe? Tudo com exclamação, tal, tal, tal. E o humorista, o Marcelo Médici, brincou com ele. Falou a mesma coisa que eu tô falando aqui, ó. Última? Duvido! Ha, 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 ha. Ó, Antônio Fagundes, vou falar uma coisa pra você. Eu também tô duvidando que seja a primeira e última tatuagem sua. Eu não queria falar nada, não. Mas é isso aí. Fofocar! Natir.